Senhor presidente, deputado tio Carlos, a quem agradeço a sua colaboração sempre para que possamos, no exercício do mandato, fazer o uso da tribuna, contribuindo no revezamento da presidência, desse expediente final que é o Corujão, onde a solidariedade muitas vezes falta, e V. Exª tem sido sempre um exemplo, deputado Amarco da Rocha também, quero hoje não poderia trazer outro assunto a esta tribuna, senão aquele que me motivou a abrir o expediente inicial, pela ordem, fazendo um chamamento a este Parlamento, principalmente aos deputados que têm base eleitoral no interior do Estado, a que nos mobilizássemos no sentido de pressionar o Governo do Estado, o Comandante-Geral da Polícia Militar e o Secretário de Segurança Pública. Aqui tenhamos uma sensibilidade para com a realidade do interior na área da segurança pública. Nós compreendemos as angústias de quem reside na capital e na região metropolitana, compreendemos porque vivemos as mesmas angústias. A escalada da violência cada vez mais crescente, o modus operandi da criminalidade, que assola aqui a capital, assola de igual forma e, por que não dizer, mais perversa, do interior. Registro aqui três episódios desta semana. Em Búzios, um turista italiano foi executado com golpes de machadada. Uma jovem adolescente de 16 anos de idade foi executada a tiros, com dois tiros no rosto. Henri das Ostras, o maior traficante, o homem mais procurado pelo comando do tráfico no Nordeste, no Norte do país, foi preso porque dali fazia a conexão, tráfico do Rio de Janeiro com o Norte e com essa entrada no Brasil de drogas e armas. E poderia discorrer aqui dezenas de outros episódios que marcam essa escalada crescente, atípica da violência no interior. assistimos ao longo das duas últimas semanas o reforço com apoio federal de aproximadamente 10 mil homens às forças de segurança do Rio de Janeiro, 8.500 das Forças Armadas, Marinha, Exército e a Exército e Aeronáutica, 480 da Força Nacional e 1.020 da Polícia Rodoviária Federal. Operações pontuais envolvendo 5 mil, 3 mil homens marcaram o dia a dia das últimas semanas a capital e região metropolitana. E ontem, o secretário de segurança e o chefe de polícia anunciam a retirada de 3 mil homens da polícia militar a princípio do serviço burocrático das unidades de polícia pacificadora para patrulhamento de rua na capital. Em nenhuma das medidas, nenhum homem dos 13 mil foi destinado ao interior do Estado. Nós que já contribuímos com grande parte desse contingente que tira serviço nas unidades de polícia pacificadora. Então deixamos o nosso manifesto, fomos acompanhados aqui por vários deputados de base eleitoral no interior e solicitamos ao governo uma audiência urgente para tratar do tema, que foi marcada para hoje às 18h30, onde iremos acompanhados da base interior para discutir com as autoridades de polícia e com o governador, o reforço do policiamento no interior do Estado. Porque nós temos lá uma polícia que tem trabalhado muito, que tem feito apreensão de drogas e armas, das maiores apreensões, as forças nacionais não conseguiram prender fuzis nos Acarezinho, no Lins, em Niterói, São Gonçalo, mas a polícia militar com parques de recursos do interior fez as maiores apreensões de fuzis registradas nos últimos anos lá na área do 25º Batalhão. Uma parte. E vou conceder uma parte, deputado Chico Machado. E ao longo dos últimos anos o nosso contingente só tem sido reduzido. hoje nós temos 850 homens lotados, com baixas licenças. A polícia trabalha para uma população de aproximadamente 700 mil habitantes na região do 25º, que compreende de Saquarema, Cabo Frio, com 600 homens. É impossível fazer escala e estar presente. É preciso ter atenção. Falo da área do 25º que vivo. Assim é a área do deputado Chico Machado. Assim é a região Norte e Noroeste. Assim é o Sul Fluminense. Não existe apenas a capital e a região metropolitana, com a parte do deputado Chico Machado. Eu queria parabenizar o deputado Zéonio Mendes por suas colocações. Agradecer pela rapidez em marcar essa reunião com o governador e com o secretário de Segurança Pública e o comandante da Polícia Militar. E dizer que o comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar, o coronel Volmer, que é lá da região de Macaé, Macaé mais 5 municípios. E nós tivemos a oportunidade, através da presença da Comissão de Segurança, juntamente com a deputada delegada Marta Rocha e o deputado Bruno Dauari, nós tivemos um slide que ele mostrou, mostrando toda a apreensão de fuzis, de armamento, de drogas, juntamente com a Polícia Civil, com o delegado doutor Felipe Poes, junto com o delegado da região, doutor Daniel Bandeira. Então, a nossa polícia, com o pequeno contingente que tem lá na nossa região, na região de Macaé e os outros 5 municípios, que esse comandante, coronel Volmer, é responsável, tem feito muito. Mas, como eu sou bem que falou, o problema da quantidade de policiais. Para atender Macaé mais 5 municípios, tem em torno de 550 policiais só, fora a rotatividade e os casos de saúde, que está também levando a diminuir essa contingente. Então, eu quero aqui parabenizar o deputado Jânio Mendes, que rapidamente se mobilizou e nós estaremos hoje, às 18h30, lá no Palácio das Laranjeiras, juntamente com os senhores e demais deputados do interior e solicitamos também apoio da capital, porque esse problema de segurança pública é do Estado como um todo e parte desses 13 mil homens precisam ir para a nossa região. Muito obrigado. Agradeço, deputado Chico. E, para concluir, senhor presidente, a prisão do traficante, maior traficante do norte do Brasil, foi pelo batalhão 32º, lá na área de Ridas Ostras, a área de Macaé. Assim como tenho acompanhado e fiz a intermediação, lá na região serrana de Macaé, a necessidade de se patrulhar aquela região, uma região turística importante, que vai até Nova Friburgo, no sentido de atender a população, isso com um pequeno contingente. Então, ter essa sensibilidade é fundamental. Nós já havíamos feito e temos encaminhado o apelo no sentido de devolver a possibilidade de contratação pelo regime adicional de serviço RAIS, que vai permitir um crescimento real do efetivo e somos atropelados por uma decisão administrativa de se colocar três homens na rua, na capital, e não se olhar a essa realidade do interior. Então, nós contamos com a sensibilidade das autoridades de segurança, do governador do Estado e esperamos ter nessa audiência de hoje uma resposta que atenda a essa necessidade, a esse clamor da população do interior do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.